Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Lula e eu já quero começar esse vídeo aqui falando aqui pra vocês a verdade que muita gente às vezes não quer ouvir, tá? Ou troca o Gilmar Dalpozo ou o esporte não vai subir, não vai conseguir o acesso pra Série A, meu amigo. Não tem condições nenhuma, o técnico que não entende absolutamente nada do que tem que fazer dentro do esporte. Esporte entra pra esse jogo contra o Brusque no primeiro tempo, já fazendo as loucuras do Gilmar Dalpozo. A gente sabia que não tinha o Jaderson, mas ele tinha várias opções pra colocar na ponta direita, inclusive relacionou pro jogo o Paulinho. Só que, meus amigos, ele entrou com o Thiago Lopes de ponta direita. Você que não viu o jogo, acredita no que eu tô falando. Thiago Lopes jogou de ponta direita e, cara, foi uma loucura total, uma loucura total. O time não conseguia render, mesmo com a volta do Everton jogando lá de lateral direito, que se recuperou. E o alemão entrou ali na zaga, mas também nem comprometeu tanto ali o jogo ali, né? Mas, cara, foi uma loucura, uma bagunça. O esporte não conseguia jogar pela direita. Quando caía pela esquerda, o Juba muito bem marcado. Os adversários já entenderam, né, como jogar contra o esporte. Já entenderam que o melhor jogador do esporte é o Juba. E o Gilmar Dalpozo não consegue criar um sistema pra deixar o Juba mais solto. O Juba com mais possibilidades pra jogar, fazer gol, enfim. O primeiro tempo muito bagunçado, muito bagunçado. Quem vê as estatísticas vai ver que o esporte acho que deu seis, sete finalizações. Enquanto o Brusque não deu nenhuma finalização. Acho que deu uma finalização no final do primeiro tempo. Mas, cara, não condiz com a realidade. Eram chutes ali que realmente levaram até algum perigo, mas chute de fora da área do Giovani, que era defensável pro Jordan, que é um bom goleiro do Brusque, que passou no Santa Cruz. Um chute do Juba também ali, que o goleiro Jordan conseguiu fazer uma defesa. Mas o primeiro tempo totalmente bagunçado, cara. O esporte tem uma semana, basicamente, por jogo pra treinar. E é uma bagunça. O esporte não consegue ter ali uma criação. As jogadas ensaiadas de falta do esporte são bizonhas, ridículas. Os próprios jogadores não conseguem entender algo que, teoricamente, foi treinado pelo Gilmar Dalpozo. O primeiro tempo foi essa bagunça realmente generalizada. O Brusque também não dava nenhum perigo pro esporte ali. E o esporte, com um time bagunçadíssimo, também não conseguiu fazer nada. No segundo tempo, quando a gente achava que ele iria colocar ali o Alanzinho logo de cara pra jogar. O Paulinho, que foi relacionado. Aí, meu amigo, começam as loucuras. Mais uma vez, ele tirou o Bruno Matias, que vinha bem na partida. Vinha conseguindo ali, junto com o Fabinho. Eles dois vêm muito bem ali. Deixar ali o meio de campo tranquilo. E ele colocou o Pedro Nares. Ele tirou o Bruno Matias mais uma vez e colocou o Pedro Nares. E ele tirou o Giovani e colocou o Bio. Ou seja, ele tirou um meia e colocou ali um jogador de ponta. E ele tirou um volante mais assim, retraído ali, jogando na defesa, ajudando na defesa. E colocou o Nares pra tentar abrir. Mas, cara, com todo respeito ao Nares, não deu certo no esporte. É um jogador que não deu certo. Não vai funcionar nesse time do esporte. Ele não deu certo. É um bom jogador, mas não deu certo no esporte. E o esporte começou a mesma loucura. E, pra nossa surpresa, ele não tirou no início do segundo tempo o Thiago Lopes. Que continuou fazendo uma partida bizonha. Quero pontuar também aqui que o Kaique, no primeiro tempo, cara, foi ridículo no primeiro tempo. E no segundo tempo, pior ainda, né? Bagunçado. Não consegue ali fazer um pivô. Não consegue ali ajudar numa jogada. Não consegue finalizar uma jogada individual. É um jogador nulo. que não consegue fazer absolutamente nada nesse time do esporte. Não consegue criar absolutamente nada. A melhor jogada do segundo tempo, que foi num acaso. Eu até falei no Twitter, cara. Se o esporte vencesse essa partida, seria por um acaso, realmente. Porque, de fato, não teria ali uma organização tática, uma qualidade, pra vencer um fraco time do Brusque. Essa aqui é a verdade. O fraco time do Brusque. Numa jogada ali que o zagueiro erra ali. O Nares, ele domina a bola, ele rouba a bola. Em vez dele finalizar, ele toca pro Kaique, que é travado no chute também. E essa foi a melhor jogada do esporte no segundo tempo. Teve outras jogadas, outras criações. Teve uma cabeçada muito perigosa do Fabinho ali, que mais uma vez fez uma boa partida. E o Jordan fez uma boa defesa. Mas nada que pudesse realmente ali mostrar que o esporte venceria a partida. Inclusive, inclusive, ele colocou o Alanzinho pra jogar. Milagrosamente, depois, acho que, dos 20 minutos ali. E, cara, o Alanzinho entrou super bem na partida. Jogando muito bem. Ajudando o time ofensivamente. Dando mais liberdade pro Juba. O problema é que, realmente, o esporte ali sentiu cansaço. Realmente, os jogadores cansaram. O ritmo foi mais frenético. Mas o Alanzinho entrou muito bem. E quando a gente esperava que ele fosse modificar, colocar o Paulinho, colocar o Blas Cáceres, que ele voltou a relacionar, ele não fez isso. Só pra vocês terem uma noção, tá? De como eu não acredito nesse time do esporte. O jogo tá já rolando aqui. 38 minutos do segundo tempo. Eu já tô gravando o pós-jogo. Porque eu já tenho certeza absoluta que não mudou nada. Você tá vendo esse vídeo agora? É porque não mudou nada. O jogo foi, realmente, um empate ridículo. Porque o esporte não conseguiu produzir. O Gilmar Dalpozo não consegue fazer esse time rodar. E aí, o primeiro ponto, e primeiro e último ponto que eu quero falar aqui. Não dá pra continuar com o Gilmar Dalpozo. O Gilmar Dalpozo, no esporte, está se mostrando um técnico incompetente. Um técnico que não tem cacife, não tem qualidade pra trabalhar no esporte em Recife. O esporte tá próximo hoje do G4. Próximo do G4. Porque com esse empate, ele não entra no G4, né? Só pra você ter uma noção. Ele é um acaso. É um milagre da defesa do esporte. Deixar o esporte numa situação ali ok. Porque talvez, se não fosse essa defesa, o esporte poderia estar brigando hoje contra o rebaixamento, tá? Poderia estar brigando contra o rebaixamento, cara. Então, assim, é... Inclusive, quase um gol do Brusque agora aqui. Então, é um milagre. É um milagre o esporte se manter dentro desse G4. A diretoria precisa mudar. Já tem um jogo difícil contra o Cruzeiro. Se muda agora, talvez venha algo diferente. O esporte tem um sprint de 3, 4, 5 bons jogos aí. Possa se recuperar no campeonato. E aí sim, ter alguma possibilidade de conseguir o acesso pra Série A. Porque eu não vejo essa possibilidade com o Gilmar Dalpozo. Não existe essa possibilidade com o Gilmar Dalpozo. E se a diretoria do esporte, agora eu falo diretamente. O presidente do esporte, Yuri Romão, o Augusto Carreira. Se eles manterem esse técnico no esporte, eles vão ser os principais culpados do esporte não ter conseguido o acesso pra Série A. Tá fazendo um bom trabalho financeiro? Massa! Tá conseguindo pagar em dia, pagar em dívidas? Massa! Mas o futebol não está rendendo. E se não mudar o técnico, a culpa é da diretoria do esporte. Que está sendo conivente com o técnico. Repito aqui, com todo respeito ao Gilmar Dalpozo, tá? Tô falando do trabalho dele. É um trabalho incompetente. É um trabalho que não condiz com realmente a grandeza do esporte. O que o esporte precisa realmente pra voltar pra Série A. Ou muda agora, ou vai ferrar tudo, meu amigo. Ou já ferrou tudo. O negócio não vai andar. E eu quero ver a opinião de vocês aí. Sabe por quê? Porque muita gente fala assim, ó. A torcida do esporte tem que fazer a parte dela. Tem que ir pro estádio. Tem que lotar. Você vai lotar o estádio com um time jogando dessa forma. Você vai lotar o estádio com um time, com um técnico que não entende de futebol. Ele pode entender de qualquer coisa. Menos de futebol, tá? A torcida vai lotar o estádio desse jeito? Não tem condição. Não tem condição. Ou muda esse técnico do esporte agora. E aproveita que vai vir a janela. Traz uns quatro, cinco reforços ali. O meu amigo não vai subir. Não adianta. Não tem esperança de acesso com Gilmar Dalpozo. Tá na cara. Tá nítido. Só não entende quem não quer. Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo. E se você discorda também, deixa aqui nos comentários. Que eu sei que muita gente vai falar que o time é limitado. O time é fraco. E eu concordo. Eu concordo com vocês ali. Mas, mesmo assim, meu amigo, com esse técnico, é dez vezes pior o time. Ou muda ou realmente não tem condições. O esporte não vai conseguir o acesso para a Série A, tá bom? E é claro, amanhã é domingo. Eu vou trazer um outro vídeo. A gente vai fazer uma outra análise. Talvez eu faça até uma live. Para a gente bater um papo aqui realmente sobre essa situação lastimável do esporte. Eu espero, inclusive, que após a gravação desse vídeo, a gente possa até fazer um vídeo aqui já falando dos ligamentos de Gilmar Dalpozo. Ou muda ou não vai conseguir o acesso, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.